A todos, eu por acaso não sou muito brocote, e assim de uma maneira geral, cumprimentar a todos. O que uma junta faz, ou deixa-te fazer, confere-se tudo no orçamento, nas verbas que ele tem, e é isso, uma junta que recebe mais, tem mais facilidade de fazer mais coisas do que uma junta que recebe menos. Mas o nosso programa foi sobretudo o apoiar às escolas. Temos uma escola onde aumenta cada vez mais o número de alunos. Este ano, por acaso, estão a rejeitar alunos porque não conseguem ter todos na sala. É triste, mas é a realidade que a gente enfrentamos em Água de Pena. Uma escola apodrecida, uma escola ao merecer, mas bons tempos há de ver. O nosso cuido com a escola tem sido sobretudo apoios a livros, a braguinhas, a limpeza do espaço. Tanto como no Natal, presenteciamos todas as crianças, quer na Páscoa, quer no Cano Naval. Em todas as ocasiões, colaboramos extremamente com a escola. Ainda este mês passado, gravaram na escola um CD, que será publicado dia 30 deste mês. E é com grande orgulho que a Junta de Fagosia fez parte deste projeto. A nossa atividade tem sido, durante os dois primeiros anos, tem sido o Dia da Mulher, o Dia da Mãe, o Dia da Pai. Aquelas pequenas comemorações que damos alguma importância, porque também não temos grande verba para fazer grandes eventos. Também temos apoiado as famílias, porque temos cinco bairros e a nossa população tem aumentado. E é sobretudo uma população carenciada, onde a primeira instância vem tudo bater à Junta de Fragosia. E muitas das vezes, com bastante dificuldades, não conseguimos corresponder a todos, porque não é havendo verbas. Vai ser a palavra que vão ouvir mais, não é tendo verbas. Não conseguimos experimentar. É claro que a nossa atividade não é só este. Também temos o passeio de idosos, o passeio de catamarã, as férias jovens, que é aquela altura onde não existem escolas. Também temos uma grande procura, onde os números têm aumentado. E por muitas vezes, é praticamente isto. Não se tem como meter eles todos lá dentro. E o Covid não vai facilitar. Temos muitas vezes que também rejeitar devidamente a nossa falta de verbo. Agora, o nosso trabalho também tem sido a nível de limpeza. A grande parte é a limpeza de varedes, de estradas, de ruamentos, de caminhos, de jardins públicos. E, de facto, não temos condições para fazer mais. Somos a anticafreguesia, onde não temos viateiras. Mas não vale a pena lamentar. Temos o que temos. Trabalhamos com o que temos. E agradecer ao Instituto, que sempre que é possível colaborar com a gente. Tanto como a RIEM, quer no sistema de desentupimento. Temos bastantes problemas de águas em água de pena. Onde todos os dias remetam um tubo. E, nesse aspecto, a RIEM tem sido fantástica. Não só nisso, mas também noutros aspectos. Que tenho a agradecer exatamente a RIEM. Para finalizar, que eu gosto de ser muito breve dos meus discursos. Eu, é claro, podia estar aqui muito mais tempo a dizer o que é que eu queria fazer para o futuro. O que é que queria aquele. Mas também para ser muito maçador. Só vou indicar dois, que eu acho extremamente importantes. Que é o alargamento do Caminho da Madeira. Uma obra que, não sei se vai ser possível aliás no futuro. Mas era muito bom para a população. E a finalização de 12 metros de estrada que falta. Desde 2013, que a obra está parada por causa de 12 metros de estrada. E, de facto, é uma grande ligação entre os lavadores e o lombo. É claro, não sabemos mais do dia da manhã. Mas esperemos que, nos próximos anos, isto seja resolvido. E finalizei assim o meu cuida-me. Bom dia e obrigado.